A situação é a seguinte, voltei de viagem há 10 dias atrás com 3 quilos a mais e já perdi todos eles. Aí você vai me perguntar, ah Malu, mas então você passa fome? Não, eu não passei fome. Ah, mas então você só comeu coisa ruim? Não, eu não comi coisa ruim, muito pelo contrário. Ah, mas então você comeu muito pouquinho? Não, eu comi até a minha saciedade e todas as vezes que eu senti fome. Eu comi muitas coisas gostosas, na verdade. Eu comi ovos na manteiga, eu comi picanha, eu comi várias carnes gordas, eu comi frango, eu comi vegetais na manteiga, vegetais assados, todos os tipos de legumes, muita salada, algumas frutas, panqueca de banana, café sem adoçar, chá, água. Tudo que tem na minha dieta tá longe de ser uma coisa assim, sem graça ou ruim. Qual o ponto mais forte da minha dieta? Por que que ela funciona? Muita gente faz dieta por aí e fala, nossa, não vejo diferença, é muito difícil fazer dieta, sofre. Gente, na minha dieta não tem sofrimento. Por que que a minha dieta funciona? Porque ela é low carb. O que que é low carb? Low carb é baixo em carboidratos. Eu praticamente não consumo carboidratos. Mas não quer dizer que eu excluo eles da minha alimentação. Eles só existem em menor quantidade. E por que que esse tipo de dieta funciona? Eu vou explicar pra vocês de uma maneira bem simples e rápida. Imagina que você tem dinheiro na carteira. Que você tem uma carteira cheia de dinheiro. E você tem uma poupança também cheia de dinheiro. Quando você for precisar do dinheiro, o que que você vai fazer? Você vai lá na poupança buscar o dinheiro? Não, você já tem na carteira. Então você usa o que tem na carteira. Não faz sentido nenhum você se deslocar de onde você está. Pra ir até o banco buscar dinheiro se você já tem dinheiro. Certo? Agora imagina que esse dinheiro seja a energia que você precisa pra fazer qualquer tipo de coisa. Se você tem energia à vontade circulando pelo seu corpo. Não faz sentido nenhum você ir buscar nas suas reservas de energia mais energia. Certo? Vamos dizer que todos os carboidratos, eles são convertidos em energia rapidamente pelo organismo. Então eles ficam circulando pelo nosso corpo. Se você come carboidrato e consequentemente tem energia circulando pelo seu corpo. Não faz sentido nenhum o seu corpo ir até as suas reservas de energia. Que seriam suas gordurinhas. Pra buscar mais energia. Porque ele já tem com muita facilidade a energia que ele precisa. O que que uma dieta baixa de carboidrato faz? Ela tira a oferta de energia fácil. Então você não tem energia o tempo todo circulando. O seu corpo tem que ir até o banco buscar a energia. Então você passa a gastar a sua energia que já está estocada. Que seria as suas gorduras. Por isso que eu sempre digo que não faz sentido outro tipo de dieta se você quer emagrecer. Se você quer emagrecer, a dieta low carb é que vai ser a mais eficaz. É óbvio que dá pra você emagrecer com outros tipos de dieta. Por exemplo, contando calorias. Só que é muito mais difícil e provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Então é assim que eu faço. Eu diminuo a ingestão de carboidratos. E é assim que você deveria fazer também. Como que você vai fazer isso? Cortando a maior parte de carboidratos da sua dieta. Que estão, em geral, na maior parte dos industrializados. Porque todos os industrializados têm muito carboidrato, infelizmente. É nos farináceos em geral. No arroz. Nos tubérculos. Nas bolachas. E inclusive nos produtos integrais. Produto integral, seja ele qual for, também é fonte de carboidrato. O que acontece é que o seu organismo absorve esse carboidrato de maneira mais lenta. Mas ele vai absorver de todos os jeitos. Então ele vai acumular gordura. A matemática é simples. Você simplesmente precisa diminuir a quantidade de carboidratos para emagrecer. Dessa forma, o seu corpo vai precisar ir até as reservas de energia para poder ter energia. Essa é uma maneira bem simples de explicar a dieta low carb. E a dieta que eu acho que mais funciona se você está procurando emagrecimento. Se você quiser mais informações sobre essa dieta, é só você acessar lá o meu site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Que tem vários posts explicando tudo como ela funciona. O que você precisa fazer para começá-la. Mas eu digo e repito. É muito simples. Não tem por que complicar. O próximo vídeo tem tudo a ver com isso. Ele fala sobre todas as sensações que senti na readaptação à dieta low carb. Então não deixe de se inscrever no canal. Dê um like no vídeo. E até o próximo 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 vídeo. Obrigado.